Tá, vamos agora com o negro amor De tudo que parece seu, é boca a garrir já Seu filho feio e louco, filho com sol Chorando feito fogo a luz do sol O céu que me está, já estão no corredor E não tem mais nada, negro amor A estrada é pra você e o jogo é a indecência Junte tudo que você conseguiu, por coincidência E eu vim longe do aqui pra só É sem atalho e sem céu é só Sobre seus pés o céu também rachou E não tem mais nada, negro amor E não tem mais nada, negro amor E não tem mais nada, negro amor Seus marinheiros pareados abandonam mais Seus guerreiros desarmados não vão mais lutar Seus namorados não vão mais lutar Seus namorados já vai por fora E não tem mais nada, negro amor 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 As pedras no caminho deixe para trás Esqueça os mortos, eles não levantam mais O vagabundo esmola pela rua O vagabundo esmola pela rua Vestindo a mesma roupa, ele foi sua Esqueça os mortos, eles vão menos , dos furos Espero!!!! Vestindo a mesma roupa, E não tem mais nada, negro amor 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 Negro amor, que não tem mais nada, negro amor.